Não preciso ligar não, que eu já cheguei. É maluco! Tudo bem? Com licença. Agora que eu quebrei o gelo, a gente pode conversar? Oi? O que é comigo? O que é que você esqueceu, Jorge? Já? Já! Já esqueceu! Eu podia estar matando! Eu podia estar roubando! Mas eu só quero um beijo! Hoje, nesse carnaval dessa policial! Me dá um beijo! Me dá um beijo! Tem um negócio estranho com a sua boca. Tá muito longe daqui. Aposta um beijo que você me dá um fora. Você tava pegando a outra no Megafone, a minha amiga! É policial! Policial! Ele quer me beijar também! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Não! Eu sou boa, mas eu quero te investigar toda. Você quer ver eu te dar um beijo? Não. Então fecha os olhos. Quer ver eu te dar um beijo? Não! Vai sair na cama! Você tá vendo aquele meu amigo ali do lado? Tá vendo ali? Então, ele mandou alguém falar pra você porque ele é meio tímido. Ele mandou perguntar pra você se você quer ficar comigo. É minha melhor cantada. Alô, Deus? Ô, Deus! Ô, Deus! Tá faltando um anjo aí. Confere! É porque eu acabei de achar ele aqui. É. Tudo bem? Ele tá falando com Deus aqui. Ele tá falando pra gente tomar uma cerveja. O que você acha? O quê, Deus? Ah, não. Ele liberou bigamia hoje. E se é sempre assim você tá faltando as eras gostosas? Não é porque não quer. Prazer, Hamilton. Tudo bem? Tudo bem? Vamos, vamos... Espero que vocês tenham curtido o vídeo dessa semana. Se vocês quiserem se inscrever no nosso canal é só clicar aqui. E também não esquece de curtir a nossa página no Facebook. E clica aqui embaixo pra assistir os vídeos da semana. do ano passado. É. Puro. Carnaval tudo pode. Carnaval... É mentira. É mentira. Toda semana vamos lançar um novo vídeo com os personagens do Jeitinho Carioca. Para acompanhar nossas histórias clique para se inscrever no canal. E não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos. Valeu!